Música O efetivo do canil da Guarda Civil Municipal de Guarulhos vai aumentar. Para isso, treinamento de uma semana. E com colegas do Alto Tietê, GCMs de Poá, Itacoaquecetuba e Mogi das Cruzes, também participaram das aulas teóricas e práticas. A guarda lá de Itacoá é recente, praticamente são 3 anos e meio. E está crescendo cada vez mais. E já tinha essa intenção de montar o canil. O curso está sendo ótimo, bastante proveitoso. O prefeito mandou a gente vir fazer esse curso justamente para poder montar um canil e possivelmente até uma cavalaria lá em Mogi das Cruzes. Na aula de hoje, um convidado especial. Leal, o sargento da PM aposentado que há mais de 30 anos trabalha com adestramento. Depois de algumas dicas, demonstração com o Fênix. Geralmente, a Guarda Civil acompanha mais ou menos a Polícia Militar, o Exército, mais ou menos baseado nisso. Então, eles querem cães para a guarda, para proteção, para trabalhar na rua, nas viaturas. E assim nós vamos fazer o cão obedecer, obediência, educar, para que ele não morda qualquer pessoa. E ao mesmo tempo ser utilizado, um aproveitamento de 100%. As fêmeas Isis e Laika do canil de Guarulhos mostraram que não brincam em serviço. Na hora do ataque, nem o portão é obstáculo. O curso básico de adestramento, que é desde você pegar o cão no box, tirar ele para fora, conseguir andar com esse cão, ter todo o controle, total controle desse cão. Ele perder aquele medo, aquele receio de estar perto de um cão de grande porte. Além das demonstrações de ataque, os cães passearam com os guardas, fizeram agility e faro. Aqui dentro é colocada uma essência que simula o odor da droga. Esse simulador é utilizado em treinamento para cães que são condicionados a achar o entorpecente. Esse eu vou esconder aqui. Será que ele vai achar? Atena procurou e achou. Essa é a Atena, uma labradora de 3 anos. Aqui o trabalho do cão é sinalizar o local onde tem essa droga. E a partir desse momento é que o GCM que estiver no local vai identificar e vai fazer a coleta do entorpecente. O curso de formação em condução de cães aconteceu no centro de formação da GCM na Vila Tijuco. Hoje o canil de Guarulhos tem oito cães. Dentre as raças estão Rottweiler, pastor belga de Malinois, pastor alemão e labrador. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br